A categoria principal, primeiro jogo da categoria principal, entre a equipe de São José do Ceridó e o Galo Futebol Clube, lá de Carnaúba dos Tantas. Esse é o José Toscano Neto, agora voltamos em definitivo aqui para você, olha só, já está definido o Galo, já está ali começando a aparecer os jogadores da boca do túnel. Vai jogar o Galo de Carnaúba dos Tantas com um Gheguel, cinco Simar, dez Max, sete Richardson, oito Henrique, no banco doze Denis, vinte Vinícius, nove Dedezinho, oitenta e oito Guinho, noventa e nove Jean, vinte e dois Vonner e dezessete Pedrinho. O Pedro achava que não vinha, mas veio sim o Pedrinho. São José de doze, João Paulo, seis Tiririca, sete Chimba, dez Bolo, cinco Jailton, no banco, quatro Ítalo, um Edmário, treze Deinha, onze Dadinho, dezessete Neigo e dois Samuel Samuca. As equipes já estão ali na boca do túnel, daqui a pouquinho a bola vai enrolar aqui no ginásio poliesportivo, o Medeirão em Cruzeta. O Super está só esperando, a arbitragem já está ali conversando, aparece com os jogadores, depois some. E aqui do meu lado, o Cláudio Rucca, a expectativa para esse jogo, Cláudio, o que você espera desse jogo? São José que vem crescendo, o Galo de Carnaúba também vem crescendo e vão se enfrentando agora, só um passo à semifinal. É, é um jogo de muita expectativa, já que a equipe do Galo é uma equipe nova, mas uma equipe que promete que já tem vários campeonatos no currículo, né? Não é isso, Hélio? Mas esse seridozão está a um nível muito alto. Super, é dizer que o Pedrinho, ele veio, ele veio e vai defender a equipe do Galo de Carnaúba dos Dantas. É, o Super está lá embaixo, Super está atento, Super não perde nenhuma. Vamos aqui dar uma passada na galera que vai estar conosco, porque daqui a pouquinho a bola vai rolar, o chão vai tremer, o Medeirão vai pulsar aqui em Cruzeta. E o jogo é de semifinal, só um passo, é matar ou morrer. Quem chega semifinal? A galera aqui está querendo despenar o Galo. Dá um alô aqui para o Galeguinho, um gás em Currajosa, outro do Marcos Merica também em Currajosa, Rodrigo Moura. Manda um alô para o Sub-15 de Acari, campeão do seridozão deste ano, já está mandado, Rodrigo. Manoel, meu cunhado está lá em Currajosa, aí vem, já aparece ali na boca do túnel, se você ver aí a torcida. O São José, está lá o glorioso João Paulo, agora é o Samuca, vem do bolo. Aqui do outro lado, não chegou ainda, não apareceu na boca do túnel. O Galo, expectativa grande para um grande jogo. Maroca joga, o José Vieira disse Maroca, joga muito, olha o Galo. Vem entrando o Galo, vem entrando também o São José. A galera vai à loucura, vai torcendo e você de cada vai mandando. Manda uma louca para cá, vai mandando o seu recado que nós vamos divulgando. Vai para quem você torce, vai da Galo, vai da São José. Aí os equipos enquadram neste momento e podem ver saudando a torcida. Construções Tavares, Douglas Chaves, Arte Almeida. Falcão Contabilidades. A Leve Celular. Daí, a torcida do lado de São José, essa zoada maior aqui é a torcida de São José. Vem aqui perto da nossa escala, aqui dentro do que nós estamos aqui, do nosso lado. Está aglomerada a torcida de São José, que acredita muito numa grande vitória. Também o Galo. O Galo vem de uma vitória que estava vencendo por 2x0 o Picuí. E deixou no finalzinho, Picuí empatou e venceu. Chegou, chegou nos pênaltis nessa quarta de finais. Já São José venceu fácil, chegando fácil, jogando muito. O Ximba está jogando muito, melhorou muito depois que o Ximba entrou. Agora sim, estou vendo o João Paulo, você está vendo o aquecimento. Que aumenta os finais, o aquecimento do Galo de Carnaúba. No centro da quadra, está o Samuca, está aí a equipe de São José, essa equipe de azul. E com o uniforme gol do Barcelona, o de São José de Ceridó. Aquecimento final, está o goleirão, que é o João Paulo. O Ximba ali deve estar preparando para aquela... Mandar aqui um alô, que eu estou preparando as fotos de Anderson Vitor. Agora sim, é um jogo de vergonha de Anderson Vitor. Estamos aqui com o bolo, atleta de São José de Ceridó. E aí, bolo hoje, jogo das férias de finais. Jogo difícil aí, diante do Galo de Carnaúba de Janta, né? Boa noite a todos aí. A gente sabia que essa equipe é muito dura. A gente viu aí o jogo passar deles. Mas, não tem jogo mais fácil. Se Deus quiser, vamos sair com a vitória aqui hoje. Tá certo. Começamos com o bolo da equipe de São José de Ceridó. É, rapazinho, o gol, o bolo, ele deu um tapa no cabelo, viu? Fez aquele corte no cabelo, corte novo, camisa 10 do São José. Da hora dele tem o Ximba, tem jogadores também, o Samuca. Todo mundo, a expectativa é muito grande para começar o jogo. A vitória já está aí, no centro da quadra. A bola vai rolar. Momentos finais são exatamente 20 horas e 55 minutos. O árbitro está chamando os capitães. Um jogo que traz uma equipe que vem jogando, que vem jogando, vem vencendo no jogo, vem jogando bem, vem jogando como o São José, não empatou e vem sempre de goleada. E do outro, o Galo, que consegue começar bem depois de uma dormida e acaba cedendo, como foi no último jogo, cedeu o empate, para percurrir os momentos de cidade, foi buscar a vitória das penalidades. Esse Galo, será que vem mais aceso na noite de hoje? É, vamos esperar, né, Hélio? Já que a presença do Pedrinho foi confirmada, não é isso? Mas o Pedrinho, ele vem jogando, ele vem entrando pouco nos jogos. Porque o técnico, o grande, o Wanderson, ele mexe pouco na equipe do Galo. Joga muito o Richardson pelo Dedezinho, são poucas substituições. No último jogo, o Pedrinho entrou pouco nos momentos finais. É verdade, é verdade, Hélio. Vamos ver, uma expectativa, a quadra já está quase super lotada, né? E vamos ver, vamos ver o que é que vai dar o resultado desse, desse confronto de São José e Galo, não é isso? Se segura aí, esse aí é o time do Galo. Está aí, aquele, aquele, aquele momento final, aquela conversa final, aquele momento de dar força para a equipe, aquela última palavra, para levar a equipe, para levar como vai ser o bolo. Aí, último aí, vem os jogadores do Galo. A bola vai rolar. O Galo que vai com João Paulo, Tiririca, Chimba. Com Chimba. Com o bolo, Jailton. Ítalo. Edmario, Teinha, Dodinha, Nego, Samuel. Esse é o time de São José. Esse que você está vendo aí, é o Galo, está em quadra. Guégué, ou melhor, esse que eu falei agora do João Paulo, esse sim é o Galo. O Galo é esse aqui. Guégué, o Simamax, o Richardson e o Henrique. Henrique, o capitão. O árbitro perdeu as bolas. Esse aí é o time do Galo. Esse, esse é o Galo que está vendo aí, arbitragem no centro de quadra. Já tudo pronto. O Torbola vai pertencendo ao Galo. E está ali o Danezinho, que está também o camisa número 8. O jogador que é Henrique. Olha, Henrique. Henrique Richardson no meio da quadra. A bola vai rolar. Se prepara aí, meu povo. A bola está rolando aqui no Medeirão. E começa o arrasador. Vai dentro do Colombo. Vai marcar o primeiro. O primeiro bateu, perdeu. Olha o contra-táquico que vai Sima. Vai levando o São José, tenta responder. Chegou o Richardson. Que conta de cara. Perdeu o Sima. O Sima perdeu um gol embaixo da trave. Quase, quase já marcava o primeiro. Vai tocando a bola. Chegou, tocou o Sima. Já perdeu a bola. Vai levando um bom ou melhor para o time do Galo. Vai tocando a bola. Chegou, dominou. Passa a bola. O Picuí. Chegou tocando. Deu o melhor Sima. Botou a bola na frente. Chega cortando. Chegou em cima do lance. E o Bolo levou a primeira. Está estendido. O Bolo reclama lá. O Samuel reclama. O banco de reservas. O tempo fecha. Os jogadores começam a reclamar da falta do Bolo. O Bolo se recuperando. O jogo difícil. O jogo começa quente. O Galo vai para cima. O Galo começa arrasador. Vai ter sido pegando no pé. Bola vai. Bola é tiro de canto. Bola para o Galo de Carnaúba. O Galo vai para a bola. Tocou. Bateu. Picuí. Galo pegou o João Paulo. Chegou e segurou o goleirão do São José. Tocou a bola. Ximba. Ximba domina. Chamou lá para jogar o Tiririca. Ximba vai dominando a bola. Chama Diva. Ximba. Tocou. A galera vai à loucura. Bolo domina a bola. Tem Ximba. Ele toca no Ximba. Ximba vai caminhando com a bola. Vai levando. Marcado pelo Picuí. Chama puxou a bola. Vai tocando. Tentou inverter. Foi empacado. O João Paulo dá com a bola. Dá um lançamento. Matou o bolo. Matou o bonito no peito. Dentro da área. Ficou perdido no pé alto. Vai levando o Richard. Dominou. Tomou. Chamou para o Diva. Vai levando. Tocou a bola. Já perdeu ali o cabelo número 5. Que era o Jailton. Olha o Picuí. Ele bota a bola ali na casa. Toca a bola. Inverteu. Boa. Passe mal feito no Richard. É laica. O jogo é bom. Jogaço de futsal. Vai chegando lá o jogador do Tiririca. Para São José. Vai botar a bola lá. Não tem muita pressa. O Chimba está pedindo. Ele toca no Chimba. Vai descendo o São José. Bota ali o pezinho em cima da bola. Caminha com ela. Tem bolo. O bolo está pedindo. Ele tocou no bolo. O bolo não entendeu. O bolo correu para um lado. Ele ainda no outro. O jogo se ma... O jogo, Claudio Ruto, começou quente. Como era desesperado. O time do Galo foi para cima. Olha, perdeu a bola. Preparou o bolo. Vai tocar. Se tocar. Fizeja aí. Tumateu na trave. Na trave o chute do Jair. O Gué Guéu ainda desviou a bola. Quase, quase. São José marcava o primeiro. Vai tocando a bola. Devezinho domina. O atumando ao seguir. Bola no chão. Mas Claudio Ruto começou o quinto jogo. Como era de esperar o Galo em cima. E o São José já respondeu. Já equilibrou o jogo. O jogo está quente, Helio. O jogo está quente. Um pouquinho de desatenção de ambas as partes. Mas o jogo quente, Helio. Jogaço de bola. Construção Tavares. Douglas Chaves. Arte Almeida. Falco contra a habilidade. Tem um time lateral aqui. Pelo lado esquerdo. Já tocado. Jogou para a Niguão. E chatos. Na mão do glorioso João Paulo. Bolo. Domina. Vai passando Jailton. Vai Bolo. Domina. De cara. Não passa. Prende a bola. Está marcado pelo Henrique. Chamou para o Dívio. De um pouquinho a mais. Ela passou e saiu. Em tiro de lateral. Tudo de gol. 0 a 0. 3 e 26. Se a gente está na 3 News Web Rádio TV. O canal do Seridozão. Vai tocando a bola. Picuí. Domina. Dá um lançamento. De graça. O Chimba matou no peito. A galera vai à loucura. Deu um balanjinho. Tocou. Tocado pelo Simba. Falta. A galera vai à loucura. Aqui no Veneirão com o Chimba. O Chimba joga muito. Matou o Bonito no peito. Deu um balãozinho. E sofreu a falta. É Chimba neles. Diz aqui a galera. Olha a falta. Leva perigo. Dois homens na barreira. Bolo na bola. O Chimba está do lado. Está só esperando a bola. O Bolo tomou bastante distância. O Abito colocou a bola na barreira aí. Oh, me tira essa caixa do meio. Não faz isso não, rapaz. Olha a bola. Bateu. Vou te contar. Tem cada palhaço, viu? Olha a bola. Tocou. Vai levando. Perdeu a bola. Olha a chance do gol. Chimba. Gheguel pegou. O Gheguel fez uma grande defesa. Defesaça do time do goleirão do Galo. Bateu Dedezinho nas pernas do Jailton. Voltou. Gheguel passa a bola. Richardson. Tocou. Chegou Dedezinho. Chamou para o Dib. Linha de fundo. Vai levando a bola. Chegou o goleiro. Tentou de blasse. Segura a Chimba. Chegou e acabou com a festa. E jogo, meus amigos. Que jogo de futsal. O jogo não para. É lá em cá. O Galo vai. São José responde. Vai tocando. O Tiririca passou o bolo. O bolo domina. Vai levando a bola. Chegou lá. Jailton. Chegou. Foi tocado. Poder seguir. Olha a bola. Bateu. Defendeu. João Paulo. Um balaço do Picuí. Chimba responde. Vai levando o São José ao ataque. Caminha com a bola. Encara a marcação. Chamou. Chamou para o Dib. Picuí. Chegou e dominou a bola. Depois empurrou. O Arthur pegou falta. Vai a loucura. Reclama o Picuí. O tempo fecha. O jogo está quente. O jogo não para. Ali tem falta ali. É o Picuí. O Picuí entrou ali em cima do Chimba. No escorão. Aí o árbitro marcou falta. O Picuí não gostou. E aí a reclamação do Galo. Lá de Carnalbo dos Dantas. A falta favorece a equipe de São José do Ceridó. Quem vai para a cobrança é o bolo. É o bolo de cabelo novo e tudo. Dois homens na barreira. Está lá uma na frente. Está atrás. Está o Simar. Vai ser autorizado. Vai contar de novo os passos. Vai botar o Simar lá para trás. O Simar vai a loucura. Reclama muito. E a Guel bota lá. A Guelar uma barreira. O bolo vai fazer a cobrança. Tem Tiririca do lado dele. O bolo vai rolar. Pelo jeito de Tiririca. Rolou. Tiririca. Pertou. Vai bater para o gol. Travado pelo Picuí. Opa. Olha o bate e rebate. O bolo chegou. Fechou o tempo. Henrique passou o dedo no bolo. O Simar empurrou. Começa a confusão. Começa a confusão dos jogadores dentro da quadra. Encararam o bolo. Inclusive. Tem o jogador do Galo. É o Henrique. Estendido na quadra. Foi atingido ali pelo bolo. Viu? Estou aqui na minha frente. A entrada dura do bolo. Os jogadores foram para cima do bolo. Do Galo. O Henrique deu uma lida. E Alberto Roberto. Porque o bolo não deu um murro nele não. Chegou. Botou o dedo na cara. E aí. O Henrique se jogou. Porque não tinha se levado um murro. Isso é verdade. Deu para a gente ver aqui de cima. É. Oi. Que a bola vai botar a bola em reposição. Mas o clima está quente. O clima está quente. É. O jogo está quente. Vamos ver se o juiz consegue. Vai chamar o Henrique. Vai chamar o Chimba. Que na verdade não foi nem o bolo. Foi o Chimba. Viu? Que chegou lá empurrando o Henrique. Olha lá. Estou conversando. Vamos jogar a bola. Vamos deixar esse negócio de briga para lá. Próximo roubo está para fora. Né? Aí está no traduzindo tudo para você. O jogo está quente. O Chimba está o Henrique. Está o bolo. Jogaço de futsal. Vamos jogar a bola, galera. 7 e 16. Tempo parado. Vai botar a bola em reposição. A bola é do Galo. Botou. Recomeçou. Galo vai levando. Tocou a bola. Lançamento. Buscando cima. O bolo só diminuiu. Ou melhor. Só protegeu a bola. Vai saindo e tiro de canto. Cerâmica, Tavares, Gigatec. Márcia Salgado. Única, Márcia. Olha a bola. Chimba domina. Tentou passar o dedezinho. Botou a bola na frente. E levando. O Chagson só acompanhou. Lateral. Vai ser cobrado. Tocou. Pico I. De cima. Tem Pico I. Toca no Pico I. Toca a bola. Vai tocando de pé em pé. Chegou. Dividiu a bola lá. Com o Henrique. Henrique perdeu. Tiririca com a bola. Tocou o Henrique. A bola é lateral. 3 News Web Rádio TV. O canal do Ceridozão. Chimba. Passa a bola. Bolo. Domina. Vai tocando. Leuton Tiririca. Tocou a bola na frente. Só acompanhou o Pico I. E a bola vai saindo e tiro de canto. JBTEC. Meganet. Badalói. Ceridoplasty. Chagson. Passa a bola. Henrique. Vai tocando. Vai tocando. Tem que chegar a um ataque. O Galo. Chagson. Domina a bola. Voltou. Chegou no Pico I. Lançou a bola. Henrique. Domina. Toca atrás. Simar. Vai tocando a bola. Vai tocando o figurinho. Valoriza a posse de bola. O Galo. O Galo toca. Henrique. Ou melhor. Pico I. Toça pro Henrique. Insistiu com a bola. Marcado por dois. Ficou com a bola. Tocou. E jogou pra ninguém. Jogou pra lateral. De graça. Para a equipe do São José. Vai a loucura o torcedor do São José. Chimba. Domina. Cara a marcação. Tocou. Jogou de graça. João Paulo. Chegou e ficou com a bola. O goleiraço do São José. Chimba. Passou. O melhor Chimba. Tem o Jailton. Chimba domina. Tentou de barra. Debrou. Vai levando o São José. Debrou o primeiro. Debrou o segundo. Vai Chimba. Vai bater. Pegou. Pegou. O Chimba joga demais. Deu um balaço no canto esquerdo. Voltou o bolo. Bateu. Gol. Gol. É de São José. Bolo. Camisa número 10. Bateu o escanteio. O bolo pegou de primeira. Botou no canto esquerdo. Correu para a galera. A 9h25. O bolo está no marcado. O São José agora tem um. O galo tem zero. A galera de São José do Ceridó grita. Bolo. 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 Porque ele abre o placar aqui no ginásio. Bolo esportivo Medeirão para a equipe de São José do Ceridó. Agora. No placar. As massas canaã lá em Carnavalo dos Jantas. Mercadinho do Jefes ou no Monte do Galo. E centro odontológico do Converto Dantas em Carnavalo dos Jantas está lá. São José do Ceridó tem um. Gol de bolo. Galo. Futebol clube de Carnavalo dos Jantas. Zero. É rapaz. Ele vai estourando as fotos. Vai sobrecarregando as fotos. O time do Galo. A coisa pelo jeito. Está caminhando. Para não terminar muito bem não. Claudio Rookas. Os anos estão muito. As equipes estão muito, muito nervosas. Claro. Está caminhando para uma confusão. Espero que não. A equipe do Galo tem que ter um pouquinho mais de paciência. Eu acredito que o jogo está muito pegado. Mas a equipe do Galo está muito violenta em quadra. Viu, Elio Medeiros? Olha a falta. Vai Chimba para a bola. Tem um bolo. Ele vai para aí. Ficou pertinho da bola. Rolou o bolo. Preparou. Vai bater para o gol. Perdeu a bola. Chimba ficou com a bola. A 9 e 35. Olha aí no cima. Faz graça. Afentou de dar. Perdeu a bola. Lá para o jogador de 17. Vai para a bola. Tocou o Picuí. Passou a bola. Dedezinho bateu para o gol. Ela passa na frente do goleiro. Desce até o Nego. Ela vai saindo em tiro de canto. Tavares Autopeça. Pousado em restaurante da Amizade. Carneirinha Esportiva. Ótica Marques. Vai na bola. Vai na bola. Vai levando a bola. Ficaram o primeiro. Segundo. O Ato mandou seguir. Levou o Dedezinho. Tocou do lado. Tocou bem. Chimba cortou. Vai o Galo. Vai a luta. Picuí. Dividiu. Chimba chegou cortando e botando para a lateral. O jogo não para. Jogo bom. É jogo grande. Vai passando a bola. Chegou o Richardson. Domina. Caramaca se tocou. Dedezinho vai girar para o gol. Bateu nas pernas do jogador número 5. O Jailton. Vai levando o seu lugar. Galera é uma loucura. Jailton. Domina. Levou. Levou o primeiro. Chimba perdeu a bola. Dedezinho vai levando. Botou no Galo. O Richardson vai tocar. A bola. Chimba cortou. Bolo vai botando no ataque. O jogo não para. Levou. Tocou. Bolo. Pode ter o Tiririca. Bolo recolhe. Toca a bola. Vai levando. Passou. Jailton. Bolo. Ali preso na marcação. Agora tocou. Tocou do lado. Tiririca. Domina a bola. Passou. Tocou. Jailton. Bolo. O capita. De pé em pé. Vai tocando a bola. No campo de defesa. Caiu lá. O goleiro do Bolo. Ficou reclamando de falta. E o ato diz. Segue o jogo. O que ele estava pintando ali? É. Pediu tempo. Pediu tempo. A equipe. É, rapaz. Pediu não. Olha a bola. Vai Richardson. O negro vai tocando a bola. Tocou. Picuí. Picuí domina. Richardson. O melhor negro. Bateu nas pernas lá do jogador. Do São José. Picuí. Vai recomeçando. Neigo. Domine. Cara a marcação do Bolo. Chamou para o Dibli. Tocou. Jogando as pernas do Bolo. 11 e 40. Segue 1 a 0 na frente de São José. Picuí. Vai a luta. O Galo acredita. Reverteu a bola. Preparou. Tocou. Dedezinho. Perdeu. Olha o contra-ataque. Doce contra-dois. Vai Bolo. Bateu para o gol. Pegou. Pegou. No centro do gol. Dedezinho. Perdeu a bola. Olha que Tiririca bateu para fora. Passa à direita do Guguinho. Que jogo. Que jogo meus amigos. E você acompanha tudo aqui. Na tela da 3 News Web Rádio TV. O canal do Seridozão. Neigo. Vai levando. Vai levando o Galo. Tocou o passe mal feito. Não conseguiu dominar a bola. Vai passando. Chegou. Simar. Domina. Encara a marcação. Bateu para o gol. Nas pernas do Diego. Voltou. Neigo. Domina. Chamou para o Dibli. Aí o Chimba. A galera de São José. Uma loucura com o Chimba. Joga muito. Joga muito. Número 7 de São José. Tem um lateral. Trai o Galo. Tocou o Neigo. Atrás. Dedezinho. Bateu para o gol. Explodiu nas pernas do Tiririca. Marca muito o São José. A marcação do São José é impecável. Tocou a bola. Neigo. Neigo domina. Vai levando. Melhor o Picuí. É o Neigo mesmo. O Neigo vai com a bola. Toca a bola. Agora o Dedezinho. Melhor o Simar. Passou. Picuí. Domina. Encarna a marcação. Dá uma marcada. Pisou. Pode voltar. Voltou. Neigo. Mas na verdade é Pedrinho. Camisa 17. Vai na bola. Levando o Simar. Tocou a bola. Bateu. Vai sobrando. Vai fazendo o gol. Defendeu. Defendeu. João Paulo duas vezes. Salvou. O São José voltou. Pedrinho jogou sobre o gol. É tiro de meta. Pedido de tempo super. Agora sim. Pediu tempo a equipe de São José do Ceridó. Agora pediu tempo a equipe de São José do Ceridó. Que vai vencendo a equipe do Galo Futebol Clube. Lá de Carnalbo dos Dantas. Por 1 a 0. E daí aproveitando a oportunidade. Mandar um alô. Um abraço para toda a galera. Lá de São José do Ceridó. Como também de Carnalbo dos Dantas. De todas as cidades aqui da região do Ceridó. Da Paraíba. Que estão nos assistindo. Esse jogou de bola. Aqui pela Três Rios. Web Rádio. É, Cláudio Rucos. O jogo está quente. Mas marca demais. Como você está vendo essa marcação aí do São José? A marcação do São José. Deixou o Galo. O Galo se envolveu muito com o jogo do São José. Tem dois jogadores, como você diz, diferenciados. É. Olha a bola. Vai lá tocando o Ia. Simar. Domina. Passa a bola atrás. Pedrinho. O melhor. Picuí. Pedrinho. Pedrinho deu o lançamento. Jogou para ninguém. Três Rios. Web Rádio. O canal do Ceridózão. Droga Center. Medeiros Construção. Rede Márcio Cruzeta. Posto Santo Antônio. Lateral vai ser cobrado. Tiririca na bola. João Paulo. Dá o lançamento. Buscando o bolo. Se até se fosse Picuí. O que não evitou a saída. Tire de lateral. Por enquanto a sorte. Hélio. Super. O Galo de Carnavo dos Dantas. Hoje está jogando desfalcado do Geovane. O Pedrinho veio. Mas o Geovane não veio. É um dos desfaltos do Galo. Olha o Chimba. Levou a bola. Tocou. Chegou tocando o Simar. E botou para a lateral. O Pedrinho veio. Mas o Geovane não veio. O Geovane é bom de bola. Bola bateu o bolo. Bateu para o bolo. Perdeu a bola. Arma um contra-ataque. E o Dedezinho jogou para ninguém. Olha lá o Tiririca ficou com a bola. Pousada Tavares. Casas, Portuguar. Supermercado, Santa de Virgens. MBT, apostas esportivas. Que o Pogê começa a mandar um alô para a galera. Para a rapaziada que está conosco. Quando a bola parar. Eu vou dar um alô para o pessoal. Vai mandando seu recado aqui. Que na medida do possível. Eu vou falando com vocês. Tem o lateral. Já cobrado. Arrumou. Tentou ali o Dedezinho. Não conseguiu. Não conseguiu dominar a bola. Bola em reposição. Vai levando. Está lá o bolo. Chimba. O bolo vai levando. O bolo domina. Está preso. A marcação. O último toque do Pedrinho. Ele deu o toque. O último toque do bolo. Um abraço para Robinho e JP. Aqui em Natal de João Paulo. Wendel. Chimba. Se ganhar, pode descer. Olha a bola. Vai trabalhando lá o Picuí. Picuí domina. Passou. Tocou. Passa mal feito. Fica preso na marcação. É o Vônei, Elio. É o Vônei. O jogador Vônei. Camisa 22. Tem o tiro de lateral. Cobrado. Opa. Não valeu. Não valeu. Quase. Quase o goleirão botava a bola para dentro. Ficou lá discutindo lá o Picuí. Mas não valia. Vai ser autorizado. Agora sim. Ele já está explicando. Vamos aqui. Vai assim. Enquanto isso, vamos mandar um alô aqui para Damião Ninho. Pega o bolo, Galo. Não é difícil. Olha o toque. Ficou preso na marcação do Chimba. Ali pertinho. O Tiririca faltou a oportunidade para dar um clube profissional. Disse Michael Anderson. É, Tiririca. Olha o lançamento. Olha a bola. Pode marcar mais um. Prendeu a bola. Dominou. Vai rolar a bola. Fica preso na marcação. Perdeu a bola. Contra-ataque vai levando em cima. Domina. Já perdeu a bola. Bem. Olha o jogador que é o Jailton. Passou a bola. Chimba. Dibbrou. Dibbrou demais. A bola seria para o Tiririca. Tiririca não conseguiu. Aqui mandar um alô também para o melhor treinador de Albertinho. O nome dele. O Pedro Vitor. O alô para a BB. Vai trabalhando a bola. Vai descendo o galo. Adriana Medeiros. Um cheiro para Cláudio Huck. Aí, ó. Aqui a Adriana Medeiros está mandando um cheiro para o Cláudio Huck. Ô, rapaz. Valeu. Valeu, Adriana Medeiros. Está bem na fita, hein. Olha a bola. Tem lateral. Vai o time do Galo. Chegando 17 e 3. Vai acabar o primeiro tempo. Chegou o jogador que é o Vôner. Vôner. Passa e mal feito. Jaiuto botou para cima. Afastou o perigo. Chegou o Gaguel. Vai a luta. Acredita ainda o time do Galo no primeiro tempo. Vai levando a bola. Picuí lançou. Olha a chance. Vôner voltou atrás. Olha a chance. Vai marcar o gol. Tocou. Está do jeito aqui da Chimba e depois completa a Tiririca. Que jogo, meus amigos. Que jogo. Vai para a bola. Tocou. Vai o time do Galo. Vôner. Vôner domina. Está marcado pelo Chimba. Tocou atrás. Pedrinho. Pedrinho está marcado. Vai levando a bola. Bateu para o gol. A direita do João Paulo. Tutinha tu. Caicota. Escolha a melhor do Seridó. Loja de detalhes. Forró Mania. Vai levando a bola. Parou. Parou. Ele pegou falta de ataque. Pegou falta do bolo. Vete Repete. Pousada Tavares. Supermercado Lucena. Lia Análises. 17,50. Menos de 3 minutos. Passou a bola. Passa mal feito. Bolo. Domina. Foi ponto. Caduabuto parou e marcou falta. É falta para o time de São Paulo. São José. Foi falta, Claudio? Foi falta, Elio. Foi falta. Com certeza foi falta. Esse aqui não tinha medo de dar uma valorizada, viu? Pablo Viagnes. Centro odontológico do Tomberto Dantas em Carnaúba dos Dantas. Vereador Teu. Veteiro em campo. E a falta ali perigosa. Alec. Céu. Olha a falta. Tomou bastante distância. Tauximba. Dois homens na barreira. Preparou. Rolou. Jogou para ninguém. A bola saiu em tiro de... 3 minutos. Web Rádio TV. O canal do Seridozão. Simar. Domina. Tocou. Pedrinho. Tem Vônen. Tem Picuí. Ele prende a bola. Tocou no Vônen. Picuí domina. Está sozinho. Pode tocar no Pedrinho. Preferiu o Dedezinho. O melhor é o Simar. Simar encara a marcação. Vai votar. Vai votar. Prendeu. Tocou. Agora sim. Tocou no Pedrinho. Tem o Picuí pedindo. Vai levando. Dezoito e nove. Lateral cobrado. Mas preparou. Bateu para o gol. Perdeu. Olha o contra-ataque. Vai bolo. Botou na frente. Vônen. Não conseguiu. Pegueu. Mas ele pegou uma falta. Pegou um empurrão do bolo. Pegou ali falta de ataque. Dezoito e vinte e sete. Um a zero. Vence. São José. Olha o bolo. Ele levando. O Pedrinho que acabou de sair. Cortou a bola. E Chatsun mandou para frente do vônen. Bolo. Tocou o João Paulo. Olha o goleirão. Domina. Dá um lançamento. Jogou para ninguém. Três e os web rádio TV. O canal do seridozão. Picuí. É um lançamento. Ficou buscando o Simar. Deu por cima. João Paulo. Olha o lançamento. Buscando lá o jogador. Buscando lá o bolo. E acabou. Fim de papo. Fim de primeiro tempo. Um para o São José. Zero para o Galo. A galera. A torcida aplaude o time de São José. Quem passar vai pegar o Cruzeiro. Está na semifinal no próximo sábado. Está lá o Super. Chamando lá. Está chamando o Henrique. O Henrique não foi. Deu aquele gelo no Super. Aí a galera do Galo deu um gelo no Super. Não faz isso por mim. Aí vai chegar lá no bolo. Olha o Super. Aí caminhando com sua elegância. José Toscano Neto. Chegando os jogadores do São José. A procura. Enquanto isso o Super não está ali. Vamos mandar aqui um alô para o Pedro Vitor. Michael Anderson. O Paulo Vitor. Camisa 10 da Ufeza. Pedro Vitor. David Santos. Um alô para Mabelli. Dá uma OB. Chima joga muito. Desenho em Augusto. Kelly Júnior. Estamos aqui com o Tiririca da equipe de São José do Ceridó. Descendo aí o Galo por 1 a 0. Mas é um jogo muito bem disputado. De igual para igual. É Toscano. Um jogo complicado. José é equipe com bastante qualidade. Equipe com claro. Uma equipe com bastante qualidade. A gente ganhou e fez o gol. Estamos com muita tensão. Agora é manter a tranquilidade. Manter a pegada para sair com a vitória. Tá certo. Começamos com Tiririca da equipe de São José do Ceridó. E lembrando que nós estamos trabalhando no oferecimento das massas Canaã. Lá em Carnavo dos Dantas. Mercadinho do Jefferson no Monte do Galo. Jackson da Água. Arte Chaves PVC. Construções Tavares. Douglas Chaves. Arte Almeida. Val Contabilidade. Cerâmica Tavares. Gigatec. Master Salgados. Única Master. JB Tech. Mega Net. Bado Herói. Ceridoplaste. Tavares Autopeças Limitada. Pousada e Restaurante da Amizade. Carneirinho Esportivo. Óticas Marques. Droga Center. Medeiros Construção. Rede Mais Cruceta. Posto Sototônio. Pousada Tavares. Casas Potiguar. Supermercado Sota de Vigens. MBET. Apostas Esportivas em Acari. Turinha Tour. Caicó. Alta Escola. A melhor do Ceridó. Loja de Detalhes. Forró Mania. Vetteri Pet. Pousada Tavares. Supermercado Lucena. Linha Análises. Pablo Viagens. Centro Odontológico. Doutor Humberto Dantas. Em Carmovo dos Dantas. Vereador Tel. Vetteri Campo. E o prefeito José Sali. É José Toscano Neto. Cláudio Ruc. Como é que você viu esse primeiro tempo. De um para São José. Zero para o Galo. É. O São José fez por merecer. É de Medeiros. É porque a equipe de São José. Envolveu a equipe do Galo. E com isso. Garantiu o placar. Esse placar. Essa vantagem de um a zero. É de Medeiros. É. Aí falou o Cláudio Ruc. Mandar um alô aqui para o rapaziada. Você de casa aí. Vai mandando aqui o seu mensagem. Chegando a medida do possível. Vou divulgando o nome de vocês aqui. Como o Vinícius Souza. Diz para cima deles. Geraldo Júnior. Quero ver quando cansar. Sabe por que falou que quero cansar? Porque São José do jeito que entrou. Com João Paulo. Tiririca. Chimba. Bolo. E Jailton. Terminou o primeiro tempo. Não mudou um único jogador da equipe de São José. Épsom. Deu super. Cadê o super? Chamou aqui. Está lá em cima o super. É galera de Jucurutu. Foi informado agora aqui. Muitos torcedores de Jucurutu. Lá em Jucurutu. Audiência total. Da Três Rios Web Rádio. Todos ligadinhos. Aqui conosco. Assistindo. Este jogão de bola. É. Mandar um alô aqui para o pessoal. De Carnaúba dos Jantas. De São José. O Vinícius Souza diz. Dispensa esse. Despenna esse galo. O pessoal aqui falou que ia fazer uma canja do galo. Por enquanto uma canja não está fazendo. Mas está vencendo o jogo. Repito de novo velho. O pessoal aqui estava falando que ia fazer uma canja do galo hoje. Por enquanto a canja não está fazendo. Mas está vencendo. É. Com certeza. Com certeza. Mas ainda tem muito jogo pela frente. Vamos lembrar que ainda tem muito jogo pela frente. Hélio Medeiros. Tá. Vai começar o segundo tempo. Tem mais 20 minutos. Quem vai pegar a cruzeira no próximo sábado? São José. O galo. Por enquanto São José. A bola vai recomeçar. A bola pertence a São José. Os mesmos jogadores. Tem bolo. Tá Jailton. Tá. Tiririca. Sim. Chimba. João Paulo. Enquadra. O galo de. Ghegel. Simá. Picuí. Richardson. E Henrique. Pode botar a bola em reposição. Tá enxugando. Não dá pra ver aí. Mas estão enxugando a quadra aqui. Ali. Agora sim vai ser autorizado. O próprio árbitro é quem enxuga, né? Botou o gandula pra enxugar a quadra. Não tem gandula, então vai o árbitro. Tudo pronto. Vai começar o segundo tempo. Se segura aí. Vai pra bola. Inicia o jogo. No segundo tempo do jogo. Tiririca. Passou. Chimba. Chimba domina. Daqui a pouquinho tem que currar as novas. Daqui a pouquinho tem óleos de Currajau. Tem Samamed. Alô galera de Currajau. Alô galera de Samamed. Olha o lançamento. Eita o Guéguel. Chegou e contou. Olha lá. Bateu pro gole. Achei no gol. Gol. De São José. Jailton. Camisa número 5. Falhou a defensiva. Ficou sozinho o Jailton. Botou lá dentro. Tá 30 segundos do segundo tempo. Ele escreve no marcador. Agora São José tem 2. O Galo tem 0. O Galo tem 0 super. Pois é rapaz. Na saída mal da defensiva. do Galo do Galo do Galo do Carnaval do Carnaval dos Dantas. Aí o Arthur aproveitou o cruzamento da direita para a esquerda. E aí esforou e colocou a bola lá no fundo dos barbantes. fazendo o segundo gol da equipe de São José do Ceridó. E a galera de São José do Ceridó vai à loucura aqui no ginásio polo esportivo Medeirão. porque agora no placar de Arte Almeida, Douglas Chaves, Cerâmica Tavares e Construções Tavares está lá. São José do Ceridó tem 2. Galo Futebol Clube de Carnaval dos Dantas 0. É rapaz, você viu aí um pouquinho aí a galera de São José tá na loucura. Cláudio, 2 a 0 início de jogo. Falhou de novo a defesa do Galo. É, o descuido do Galo. São José não deixou barato. Fez 2 a 0. Olha, 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 vai marcar mais um. O Gengé pegou! O Chima podia ter tocado no bolo. Olha, tocou a bola, vai a luta, vai trocando. Entrou agora o camisa número 13, que é o Tainha. Foi empurrado pelo Chima. E o árbitro em cima do lance marcou o quê? Pelo jeito, aqui vai no lateral. O jogador, o Jailton, marcou o gol e saiu machucado. Não deu, mas foi o Jailton. A galera vai à loucura, a galera de São José. Tá uma panela depressa do lado de cá. Aqui o Medeirão, o Ipicuí. Vai ser autorizado, tá ali, pulando a bola, o Tainha. Demora uma eternidade. O árbitro para... Deixou a bola, vai bolo. Bateu para o gol, jogou longe do gol, saiu em tiro de meta. 3 mil, o Web Rádio, o canal do Silvio Osão. Olha o lançamento, buscou Henrique. Chegou no meio da quadra. Olha aqui o Cimar, levou, tocou. Vai marcar, rolou. Cimar, vai marcar. Gol! Do galo, do galo, canta galo, canta galo. Cimar dá número 5. Contra-ataque rápido, Cimar botou lá dentro. Agora o galo tem um. São José tem dois, super. Agora é a vez da galera de Carnalvo dos Dantas dar o troco, porque... Uma bola bem trabalhada pelos jogadores do galo. Cimar de frente para o gol. Chutou. Sem defesa para o goleiro João Paulo. E aí diminui o placar. A equipe do galo de Carnalvo dos Dantas, porque agora... No placar de Caicó Alto Escola, a melhor do Ceridó, de Massas Canaã, lá em Carnalvo dos Dantas, Mercadinho do Jefferson, no Monte do Galo e centro odontológico do Tomberto Dantas, está lá. Agora São José do Ceridó tem dois, galo um. É super, lá e cá o jogo não para. Cláudio, que jogo, Cláudio? É, eu avisei, Helio. O galo não está morto, se vacilar, o Cimar aguarda. É, o Cimar, vou olhar, teve uma oportunidade e botou lá dentro. São apenas 2h42, 2x1, o jogo está quente, reiniciou. Vai tocando, vai lá o time, preparou para ter para o gol, de gol, bateu. Defendeu, ganhei uma vez, duas vezes. Quase, quase o tiririca botava lá dentro. Ah, 2h46, a galera vai à loucura, deu tiro de meta. Já a torcida aqui, as duas torcidas estão do lado de cá. A torcida do Cruzeiro, a melhor torcida de Caicó, do Galo, é a torcida do São José. Nós é que estamos dividindo aqui, a 3h11, a Hebe Rádio TV, que está dividindo as torcidas. Aqui tem o lateral, preso na marcação, não consegue sair. 3h12, tem o lateral, bolo neles, tocou, bateu para fora. Massas Canão, Mercadinho do Jefferson, no Monte do Galo, Jackson da Água, Arte Salles, PVC. Está o João Paulo, botou a bola em reposição, lançou. Escolar o Jailton, que já voltou, saiu em tiro de lateral. 3h11, Rádio TV, o canal do Seridozão. Olha a bola, Picuí, passou, tocou, Simal, todo o gol. Lançamento, buscando o Picuí, jogou muito forte, esticou demais. A bola ficou fácil para o goleiro João Paulo. Ximba, ele vibra, era rápido, tentou passar, adiantou demais. Mas semilateral, 3h49, 2x1. Richardson, Picuí, passa a bola, Simal, preparou, bateu para o gol. O João Paulo, respalma o João Paulo, botou para o escanteio. Um balaço do meio da quadra, do Richardson. O jogo não para, o jogo é lá e cá. Vai tocando, Picuí, fica preso ali, marcado por dois. O último toque foi do Richardson. Richardson tocou, ela tirou de campo, tirou de meta. Olha aqui no meio da quadra. O Bolo reclamando, Henrique. Olha, ele troca um jeito ileso, os dois. Ximba, vai levando. Vai levando o seu José. O Tô na frente, perdeu. Olha o contra-ataque, vai tocando. O Jailton chegou e cortou. E jogou para a lateral. Construção Tavares, Douglas Chaves, Arte Almeida, Falco Contabilidade. Lateral, deixou passar. Simar, toca a bola. Richardson. Adiantou demais. Aqui pegou. O reclamando do empurrão. Toca o lateral, Arthur mandou seguir. Deu tiro de... Deu tiro de canto. Está no ataque o Galo. Bota a pressão no jogo. Tenta empatar. É, jogo quarta de final. Só a vitória interessa. Quem vencer, vai às semifinais. Quem perder, vai para casa. Olha o toque. Chegou cortando. Tiro de canto. E chato. Preparou, vai tocar. Olha a chance, Tedesinho. Simar, repassando no gol. Em cima da linha. O bolo tirou. O bolo tirou em cima da linha. E salvou. Rui, a passada entre as pernas do João Paulo. Olha o toque. Chegou. Quase, quase o Galo empata. Está no ataque. A galera canta a Galo. Olha o toque. Passou o bala contra-ataque. Vai levando o Jailton. Puxou. O cara marcação, bateu para o gol. O que é que é o pego? Defesa selarica. O Galo bota a pressão. São José responde. Tocou a bola, Henrique. Domina. A marcação perdeu. Tocou. Vai levando o Kiririca. Tocou do lado. Ximba. Debrou. Levou. Perdeu. Simar recupera. Vai levando o ataque. Tocando a bola. Pico I. Domina a bola. Vai levando a linha de fundo. Defendeu João Paulo. João Paulo defendeu. Pegou mais um. O goleiro de São José. O jogo quente. O jogo é quente. Bateu o Richard Disson. É tiro de meta. Que jogo, meus amigos. Que jogo. E você acompanha tudinho aqui da 3 News Web Rádio TV. O canal do Seridozão. Cerâmica Tavares. Gigatec. Márcia Salgado. Única Márcia. Vai tocando a bola. Jailton passou. Pegou pegando o Henrique. Pegou o tornozeiro do bolo. E vai tomar cartãozinho amarelo, Henrique. Cartão amarelo para o número 8, Henrique. Ganha loucura do Henrique. Não aceita o cartão amarelo, mas falta para cartão, né, Cláudio? Isso aí é reclamação. É, realmente o Henrique cometeu a falta um pouco violenta em cima do bolo. E aí recebeu cartão amarelo o jogador Henrique do Galo. É, rapazinho, o Henrique saiu ali discutindo com o torcedor. Né, não é bem por aí. Pessoal aqui da torcida do... Por trás do banco do Galo tá a torcida do São José. O jogo tá parado. Né, muita gente no ginásio tá por aí, né. O jogador, claro, tá lá o Henrique sentado no banco. E alguns torcedores ali, mas chegou. Ele discutiu com o jogo do torcedor de São José, né. Aqui a gente tá vendo aqui, aí eu conversando o árbitro. O árbitro conversando com o técnico, com... Com o... Vai recomeçar o jogo. A bola pra costuma agora conversa. Quer dizer, muita gente aí você tá vendo aí. Agora parou o jogo, vai esperando segurança aqui atrás do galo. O Gui chamou ali segurança. Então vai reposicionar como recomeçar o jogo quando tiver segurança. Claudio, infelizmente o torcedor, o gato torcedor na arquiva. O gato não tem nada que tá jogando, chegando torcedor. O jogador não pode tá discutindo com o torcedor, né. É verdade, Henrique. O clima tá quente. O clima tá quente ali. Mas vai recomeçar o jogo, Hélio. Olha aí, tu vem aí os torcedores. Os últimos detalhes aí pra reiniciar a partida. Aí os torcedores de São José. No banco de reserva tá o Henrique. Ali o árbitro conversando com ele. Aí os torcedores de São José. Muita demora. Imagina isso aqui quando for São José. Vai ser semifinal, como é que vai ser, hein. Agora vai recomeçar o jogo. Agora sim, tá tudo ok. Chegou a polícia ali, recebeu a segurança. Né, tá ali por trás. Vamos ali por trás do banco. De São José. Vai pro começo o jogo. 6 e 46. Bateu pro gol, desviou. Vai sobrando, afastou o perigo. Olha o toque de cabeça, dedezinho. Botou pra correr. Chega lá, Teinha. Só encarou a marcação. Ele só protegeu. Vai saindo em lateral. Teinha entrou. Deu esse tiro. E o bolo já voltou. Olha o lançamento. Tocou de cabeça. Vai sobrando a chance do gol pra fora. O bolo perdeu. O bolo perdeu na cara do gol. JB Tech. Meganet. Badon Elói. Serido Plaste. Vai descer no galo. Tocou chimba. Domina. Vai levando o ataque. Encarou o primeiro. Divou o primeiro. Segundo. Chegou o Richard. Edson. Chegou e cortou. Botou pra lateral. É quarta de final. É jogo de vida ou morte. É matar ou morrer. Quem vencer vai a semifinal. No sábado pegar o cruzeta. Quem perder vai pra casa. Vai assistir na telinha. Três Rios Web Rádio TV. O canal do Celido Osão. Passa a bola. Tocou. Pichato. O melhor picuí. Simar. Domina. Cara a marcação. Levou. Botou no ataque. Tocou de calcanhar. Defendeu o goleiro. João Paulo. O João Paulo pegou. Tiro de lateral. Bota pressão. Galo. Que é um empate. Da chance. Afasta o bolo. Afasta o perigo. Tavares Autopeças. Pousada em restaurante da Amizade. Carneirinha Esportivo. Ótica Marques. Vai pra bola. Chegou. Dominou. Vai passando pro outro lado. Três Rios Web Rádio TV. O canal do Celido Osão. A bola em reposição. Vai descendo. Vai trabalhando a bola. Acredita. Vai a luta. Vai o Galo. O Galo domina aqui. Vai dominando o picuí. Tocou. O João Paulo pegou. Olha o bolo. Tocou de cabeça. Só raspou. O Ghegel ficou. Contra-ataque agora do Galo. É lá e cá. Passou a bola acima. Debrou o primeiro. Vai marcar o segundo. Já aí. O João Paulo. Vai sobrando. Olha a chance do gol. O Galo perdeu. Olha o gol. Gol. Do Galo. Do Galo. E o Cadizou. Camisa número 7. A 9 e 6. Ele agora escreve no marcador. O Galo tem dois. Luizão e José também tem dois. Super. Agora é a galera do Galo que vai à loucura. Aqui no ginásio polo esportivo. O Mederão. Porque o árbitro não marcou a volta em cima do dedezinho. E aí deixou a bola rolar. E a bola sobrou lá para o Richaxon. Que só teve o trabalho de chutar e colocar a bola lá no fundo dos barbantes. Deixando tudo igual agora. No placar do Baduanoi. De Ceridoplaste. De Tavares. Autopeças limitada. Está lá. São José do Ceridó tem dois. Galo de Galo. Novo dos Jotas também dois. Olha a chance. Vai ir para chegar ao contrário. A torcida está em pé aqui. Você não está vendo. Mas do lado de cá. Onde está a torcida do Galo. E a torcida de São José. Estão em pé os torcedores. Que jogo meus amigos. É quarta de final. E 10 e 4. Tudo igual. Doze dois a dois. Foi buscar o Galo. O Galo foi buscar. Tiririca. Toca atrás. Chegou. João Paulo. Passou. Jailton. Vai descendo. Tiririca. O Zé acredita. Vai buscar. Tentar vencer o jogo. Vai levando. Vai o ataque. Chimba. Tocou na frente. Tiririca domina. Marcado. Lá pelo Simar. Último toque do Simar. Tocou. Chimba bateu. Gagher pegou. Defesaça do goleiro do Galo. Vai saindo no ataque. Vai tocando a bola. Toca de pé em pé. Picuí. Toquezinho bonitinho. Tocou por cima. Ficou. Cortou. Vai passando na trave. Na trave. A bola que traz e traiu o Gagher. Olha o tiro de canto. Bolo tocou. Jailton. Bolo. Icaroto tocou. E traz perna. Sobrou. Bate em rebate. No toque do Bolo. É tiro de canto. O jogo não para. Que jogo. E o bolo. O Galo foi buscar. Um bate em rebate dentro da área. Sobrou para Richardson. E ele colocou lá dentro. O jogo agora está totalmente aberto. E as equipes estão procurando fazer o gol da vitória. 11 e 12. 11 e 12. Tudo igual 2 a 2. Persistindo o empate. Vamos ter decisão por pênalti. Olha o toque. Tocou. Chimba chegou e cortou. É tiro de lateral. E chega arrumando por lá. É o Richardson. Passou a bola. Richardson bateu. Olha o gol. Para fora. É 10 e o perdeu. Mesmo no chão. O cruzamento. Na cara do João Paulo. Ele tocou quase. Quase virava o galo. Tá demais o jogo. Picuí. Tentou surpreender. Jogou a bola. Subiu em tiro de meta. Tava desautopeça. Pousada em restaurante da amizade. Carleirinho esportou. Ótica Marques. Tiro de lateral. Está chegando o Chimba. O time não troca. Só que entrou um pouquinho. No time de São José. Foi o Teinha. Entrou e saiu. Simar. Ou melhor. Chimba. Alô. Alô lá para o Raião. Alô. Betinho lá no São João. Está ligado na 3Rios Web Rádio TV. Com o Paulo. Deu um lançamento. Deu de graça. Gegeu. Saúde. Muito esquisito. Cortou em lateral. Chimba na cobrança. Tocou. Olha o bolo. Preparou. Bateu para o gol. O Gegeu pegou. Mais um do Gegeu. O bolo bateu bem. Tocou. Olha o bolo de novo. Bateu para o gol. Fica preso na marcação. Tocou ali no Cimar. Mas saindo em tiro de canto. Kiririca na cobrança. Vai a luta. Bota pressão, São José. Tocou. Perdeu. Demorou demais. Perdeu. Bola para o Galo. Droga senta. Medeiros construção. Redemar. Cruzeta. Posto do Santo Antônio. Richardson. Passa a bola. Simar. Richardson. Tocou. Simar. Vai tocando. Defendeu. Saiu precisamente. O goleiro João Paulo. Tem tiro de lateral. Vai ser tocou o brado. Tocou. Inverteu bem. Tocou no peito. Bonito. Picoi. Então o balãozinho. Arrumou. Perdeu. Olha o contra-ataque. Seria para o dedezinho. A bola vai saindo. Tiro de lateral. A 13 e 16. Tocou a bola. Domina. Vai levando. Que chato. Passou. Simar. E a bola vai correndo muito. Saiu com bola em tudo. Lateral São José. 3 e o Zébio Rádio TV. O canal do Seridozão. Vai tocando a bola. Vai chegando. Vai chegando o João Paulo. Vai levando o goleirão. Bateu. Perdeu. Olha o gol. Vai fazer. Gol. Do Galo. Do Galo. Simar. Camisa número 5. O João Paulo falhou. Tentou chutar. A bola bateu. Ficou por cima. Mesmo ali de carrinho. Tocou. A bola foi entrando devagarinho. Devagarinho. Botou lá dentro. Agora. A 14 e 6. Simar esteve no marcado do Medenão. Vira que vira que ela não tem 3. São José só tem 2. Super. É a galera do Galo faz novamente a festa aqui no ginásio pelo Esportivo Medenão. Porque o goleiro João Paulo saiu mal jogando. E aí colocou a bola exatamente dos pés do Simar. Que colocou a bola lá no fundo dos barbantes. Fazendo o gol da virada. Vira, vibra. Vira, vibra. Vira, vibra. Galo, lá de Carnavo dos Dantas. E vibra a galera de Carnavo dos Dantas que está nos assistindo aqui pela Trê Rios Web Rádio. Porque agora no placar de Lianaris e Pablo de Viagens e Leteripete está lá. Galo e Carnavo dos Dantas tem 3. São José do Seridão 2. É que jogo, meus amigos, jogaço de bola. Vamos aqui dar uma passada pedindo de tempo. Vou dar uma passada aqui com a galera. Estou saindo do Galo aqui. Vai a loucura. Gritando Galo é Galo. Jogão foi buscar a virada. Dá ok o pessoal que está conosco. Você de casa vai deixando o seu recado. Vira que vira. Aqui pega aqui, diz o Daquim. No Benito Medeiros. Delberto Medeiros de João Paulo. É um zé. Jair Sossil, só mais Galo. William Felipe respeita o Galo. Doriane Moraes. São José não tem jogador que preste para substituir. É, mas não mudou não. Um jogo corrido desse. Fica cansado os camaradas. Diz isso aí, o Daiane Moraes. Éricson Araújo. Não precisa nem ir para os pentes. Mas tchau, São José. Alisson Moraes aqui é Galo. Talita Laiane de jogão. Vai recomeçar o jogo. Aí virou que virou, né? Hélio, eu falei. Se der bobeira, o Simar bota lá dentro. O goleiro deu vacilo. O Simar não deixou passar. Colocou a bola lá dentro, Hélio Medeiros. É, 14h51. Tem menos de seis minutos para tentar o empate de São José. Chocou. Olha a chance de calcanhar passando a bola. Pousada Tavares. Casas, Fortiguar. Supermercado, Santa de Virgens. Mbete, apostas esportivas. Parou de novo. É, pediu tempo. É, rapaz, pediu tempo de novo. Vou dar uma passada aqui na galera aqui. Pedro Vitor. Chimba não joga, não mais. Samuel Antônio. É, Batista de Soma. Batista de Soma. Bota um bocado ali, Galinho. Pedro Lucas. Bora, Chimba. Estefane Valesca. Como sempre, João Paulo faz. Né? O João Paulo faz mesmo. Vamos, João Paulo. Jogão de estaleta. E você aí vai comentando. Estão em seu recadinho aqui. Estão voltando as equipes. Aqui em 652. É a 3 News Web Rádio TV. O canal do Seridozão. Só que, só aqui você vê o Seridozão 2018. Bola em reposição. Está com o Galinho. Olha aí, entregando lá. Vai passando o bolo. Tocou. Está com o goleiro. Velho. Dá o Samuque em quadra. Super. A equipe de São José do Seridozão colocou o Samuel como goleiro linha. Camisa toda colorida. Vai ter um tiro lateral daqui a pouquinho depois desse jogo. Tem outro jogão. Tem olhos de Corrajão. Tem Samamed. Vai passando a bola. Picoe. Simar. Vai encarar a marcação. Chegou. Dominou. Perdeu a bola. Ficou bate e rebate. Vai levando na frente. Saiu com o boleiro e tudo. É tiro de lateral. Pousada Tavares. Casa Portuguay. Supermercado Santa Divina. Emibete. É Pochas Esportivas. Emibete. É Pochas Esportivas. É a Cari. Lateral. 15, 30. 15, 40. Passa a bola. Picoe. Tocou. Chegou lá. Henrique. Foi. Chocou. Saiu. Chima. Chegou por trás. Chegou fazendo falta. Sai Sambuca entra em João Paulo. João Paulo facilou feio. Essa vai para a conta do João Paulo. Foi 2 a 0. Agora. Aguentar um jogo desse. Sem mudar. É difícil. Se aguentar um jogão corrido como esse. Olha a falta. Está lá ajeitando lá. Picoe. Bota uma menção na barreira. João Paulo. Bota no menos de 6 minutos. Menos de 4 minutos. Para acabar o jogo. Picoe. O galo está passando. Olha Picoe. Bateu. Jogou na barreira. Jogou no bolo. Vai sair no lateral. E chega lá. Richardson. Botou no ataque. Matou Henrique. Girou. Bateu para o gol. A esquerda do goleirão João Paulo. Tutinha. Tu. Caicolta. A escola melhor do Celidó. J. Loja de detalhes. Forró Mania. Vai sair no contra-ataque. É só tocar no Simar. O Simar domina. Ele cara ali. Prendeu a bola. Toca atrás. Richardson vai levando a bola. Botou na frente. Perdeu. Olha a chance. Jair. Turma para o Dibli. Ele perdeu o ângulo. Bateu. Chegou Henrique de carrinho. Botou para a lateral. Está em pé a torcida do Galo. Está de pé. Está sentada no João José. Tiro de canto. Tocou uma passa mal feita. Sem goleiro. Simar dominou. Vai marcar mais um. Chegou para trás. Bolo. Chegou e cortou. Chimba. Passa a bola. Jailton. Toca no Chimba. Vai levando o ataque. Voltou. Devolveu. São Mucos. Samuel. Preparou. Tocou o bolo. Vai levando o Dibli. Tocou devagarinho. Vai fazer o gol. Saiu com o mole em tudo. O Tiridica perdeu. Está sem goleiro. E o bolo fez salto. Aí o bolo chegou para trás. Chegou pegando. Fazendo falta no ataque. Para matar o contra-ataque. Veteripete pousando o trabalho. Supermercado do Senna. Lia análises. 17 minutos. Minus de 3. Vai acabar o jogo. Tomou cartilho. O bolo cometeu a falta na saída do goleiro Guéguel. E aí recebeu o cartão amarelo. É cartão amarelo. A bola está lá com o goleirão Guéguel. Vai botar a bola em reposição. Aí você está vendo o placar do jogo. Olha o lançamento. Tocou de cabeça. Vai na boa. Tiridica. Tocou. Ficou o bolo no chão. É a quinta falta. Quinta falta. Estourou a falta. Estourou a falta o Galo. É a quinta falta. Tocou a bola. Chimba. Bolo. Tem chimba. Vai para cima. Acredita. Bolo. Bateu para o gol. Para a corra. O chute do bolo. Jogo quinto. O jogo não para. 17. Chegamos a 18 minutos. Menos de 12 minutos para acabar o jogo. O Galo está passando. O Galo vai jogar. Por enquanto vai jogar a semifinal no sábado. Matou bonito Henrique. Dominou. Girou para o gol. Ele contra o Samu. Cavalinha de fundo. Está marcado. Saiu. Chimba domina. Contra-ataque. Tiririca. Botou na frente. Chegou o Richard. Chegou e cortou. É tiro de lateral. Passa a bola. Vai tocando de pé em pé. Samuca domina. Tocou. Chimba. Pode bater. Pegou. Pegou. Pegou de qualquer maneira o Henrique. De qualquer maneira. Chegou batendo. O Jair jogou para fora. Ah. Lefcel. 18. Chegando a 19. Vai acabar o jogo. O lançamento. Tocou. Tocou. Matou no peito. Chimba. Perdeu. Olha o Simar. Contra-ataque. Doce contra um. É só tocar. Boteu para o gol. Aí ficou preso na marcação do Jair. Tira de canto. Bota ali. E aí. Valente. Vai a luta. Acredita. Está vencendo. Está passando o Galo. Alô. Carnaúba. Chegou o novo. Cortou o Jair. O tabu seria para o Simar. A galera começa a virar Galo. A galera canta Galo. Acabou. Fim de papo. O Galo passou. De virada. O Galo vai para a semifinal. O Galo joga no sábado. São José caiu. São José vai para casa. Aí o super na embaixo. Parabéns Galo. Jogou de virada. O Galo vai para lá. Ok. Após o cara do Galo. Não é assim. Não quero falar com o super. Já está ficando o Neto. Ali agora sim. Vai chegar lá o Simar. O super. É. Estou aqui com o Simar. Marcou dois gols nessa vitória. De três a dois. O Galo está na semifinal. É isso. Isso aqui. Mostra que futebol é jogado dentro de quadra. Nome não ganha jogo não. É como eu falei. Na entrevista no começo. O time da. Da gente tem um. É um elenco muito bom. E. O meu disse que vim fome para esse campeonato. Graças a Deus. Deus me colocou com dois gols. Muito bem. Começamos com o Simar. Da equipe. Do Galo. E aí Henrique. Vocês estavam perdendo de dois a zero. Foram para cima de São José do Ciridó. E viraram para três a dois. Não é? É verdade. Estou escondendo. Graças a Deus. A gente fez uma bela partida hoje. Hoje o Galo mostrou que é Galo. A gente. Como a gente vinha falando. Antes do jogo. No vestiário. Que hoje o Galo. Tinha que entrar em quadra. Tinha que mostrar vontade. E graças a Deus. Foi isso que aconteceu. O Galo. Entrou em quadra. Jogou um bom futebol. Bom. Vitoriano. Muito bem. Começamos com o Henrique. Pegar aqui. O técnico. Vanderson. E aí Vanderson. Por favor aqui. É. Aqui para Três Rios. Web Rádio. Quer dizer. Como eu disse para o Henrique. O Galo estava perdendo de dois a zero. Foi para cima de São José do Ciridó. E aí virou. De trepo para três a dois. E está na semifinal. É. Boa noite a todos os ouvintes. Posso que não falo. A gente sabe a nossa força. É um grupo dedicado. Um grupo bastante unido. E foi o que eu passei no vestiário. Se a gente se unisse. Se a gente. Voltar àquela raça que o Galo tem. Que o Galo já é conhecido. A gente poderia fazer um grande jogo hoje aqui. Graças a Deus. Com muito empenho. Com muita determinação. Né. Claro. E foi tanto uma grande equipe. Mas conseguimos almejar a classificação. Que era o que interessava a gente. E hoje vocês jogaram desfavocado do Geovânia. Pois é. Infelizmente o Geovânia não deu para vir. Mas amanhã se Deus quiser. Ele estará junto com a gente. Obrigado aí. O Vanderson. Técnico da equipe do Galo. Que vence a poderosa equipe de São José do Ceridó. Pelo placar de 3 a 2.